Salve pessoal, vamos falar sobre o Bitcoin que buscou a casa dos 55.500 dólares, agora cotado na casa dos 57.500, será que a gente fez um fundo local para o Bitcoin? E vamos falar brevemente também sobre as altcoins, será que elas têm alguma esperança? Então fica até o final do vídeo aí, deixa o seu likezinho que é muito importante, não deixe de me acompanhar nas mídias sociais também. No Instagram vou estar abrindo de novo uma caixinha de perguntas hoje para tentar responder o máximo possível aí, tá pessoal? O like e o comentário de vocês abaixo do vídeo me ajudam muito a produzir mais conteúdos como esse aqui, quanto mais visualização, mais likes, comentários, mais conteúdos vou estar produzindo aqui diariamente, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin aqui, que é importantíssima essa zona aqui pessoal, a gente tem uma divergência inclusive no 4 horas aqui acontecendo, será que a gente fez um fundo local para o Bitcoin? E a questão é a seguinte pessoal, a gente só vai saber que fizemos um fundo se a gente conseguir romper aqui, eu diria que romper essa região aqui do 59, tá? Acho que antes disso é bem difícil de poder dizer para vocês que a gente fez um fundo aqui, porque a gente tem volumes importantes aqui nessa região, tá? E até diria que tem volumes bem fortes aqui também nessa região até o 62, tá bom? Temos muita resistência acima, né? Quem viu os vídeos aí, os últimos vídeos, eu mostrei sobre essas resistências todas que a gente tem para o Bitcoin, tá? A gente teve muito aumento de open interest aqui, muito open interest nessa zona aqui toda, ó. Esse caixote aqui todo, a gente teve muito open interest aqui nessa região, tá? Ou seja, muito trader ficou preso aqui em cima, tá? Então quando o pessoal fica preso nessas regiões, a gente tende a buscar mais liquidez abaixo. Só que a gente já buscou muita liquidez, né? Essa queda aqui, ó, essa queda aqui a gente já teve bastante liquidez buscada nessa porrada que tivemos aqui, agora de novo mais liquidez buscada, tá bom? Então é uma região que eu considero já interessante para você que não está exposto aí, tá? Que está esperando o momento para comprar Bitcoin, acho que já é uma zona interessante para se expor. Eu estou apostando por enquanto que o Bitcoin não perde esses fundos aqui, tá? Mesmo se os mercados aí começarem a corrigir bastante, eu acho que os mercados corrigiram bastante aí, né? Tive o NVIDIA caindo, viu os P500 caindo, etc. O Bitcoin não caiu tanto assim, né, pessoal? Vamos combinar, eu acho que não dá para se estressar muito com os mercados ali. Eu acho que o Bitcoin, ele tem grandes chances ali de segurar nessas zonas aqui, na minha opinião. Então, quanto mais próximo dessa região aqui dos 53 aqui, pessoal, mais pesado você pode entrar, na minha opinião, tá? 53, 54 é uma zona que eu estou de olho, bem de olho aqui para poder fazer uma exposição grande. É uma região que eu estou comprando aqui mesmo sem esperar a reversão de tendência em tempos gafos menores. Por enquanto, a gente não tem uma reversão aqui, tá? Para poder reverter, a gente tem que começar a romper esses topos aqui dos 59, tá bom? Se você quer comprar, eu quero comprar Bitcoin e ter um pouco mais de garantia que a gente vai agora realmente voltar a subir. Para mim, espere o Bitcoin romper a região dos 59 mil dólares aqui, tá? 59 mil e 300, daí sim você pode tentar fazer aqui no rompimento isso aqui, você pode tentar fazer uma compra aí, tá? Para ver se o Bitcoin vai ter força para romper os 62. A maior resistência que a gente tem para o Bitcoin aqui agora, nesse momento, é a zona aí dos 62, 61, 800, tá? Essa zona aqui a gente tem forte resistência no momento, tá? Então, é bom ficar de olho. Se você está comprando por aqui, caso o Bitcoin venha testar, nessas regiões, é bom ficar de olho para fazer uma parcial aí, tá? Mas eu, particularmente, fiz pequenas compras aqui, estou voltando a me expor aqui mais no Bitcoin, comprando aqui mais no spot nesse momento. Mas ordens mais pesadas na região dos 53, 54, vamos ver se o Bitcoin pega lá, tá? Só que eu não tenho certeza que ele vai lá, né, pessoal? A gente tem aqui uma zona de embalas, embalas não, uma zona de demanda aqui, né? No Bitcoin em 4 horas, a gente tem aqui essa zona, essa zona aqui de demanda no 4 horas, né? E também no diário a gente tem uma zona de demanda aqui que o Bitcoin já está testando, né? A zona de demanda, ele está no limite da zona de demanda no diário, tá bom? Então, é uma zona que, se você está de olho para fazer a exposição, eu acho que sim, é uma boa zona para se expor aqui. Eu acredito que a gente não vai perder essas regiões aqui dos 50 mil dólares, tá? Até diria que, é, o stop para mim tem que ser na região abaixo dos 51, ali. 51,800 para baixo, já está na zona de uma região interessante para botar stops no Bitcoin. Se você quiser fazer uma compra mais conservadora, né, mesmo que você tenha um retorno menor, espere reversão de tendência em tempos gráficos menores, tá? Que, basicamente, é isso. O que é uma reversão de tendência em tempos gráficos menores, né? O Bitcoin está tentando fazer aqui agora, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Vou pegar o que pode ser uma hora, tanto faz aqui o tempo gráfico. Você tem aqui, ó, de novo, né? Você tem fundo, topo, fundo, né? Aqui não foi bem um topo, mas aqui, por exemplo, tem um topo, fundo. Então, você espera o rompimento dessa região aqui, ó. Olha só aqui, quando eu fizer o rompimento dessa região aqui, ó. Opa, agora sim. E a confirmação vem aqui com o pivô de alta. A confirmação dessa reversão de tendência vem com o pivô de alta, tá bom? Então, mesmo que o Bitcoin rompa isso aqui, ó, tem chance ainda dele não ter força para fazer o pivô de alta, tá bom? Mas aqui, o rompimento 59 daria para a gente mais esperanças, daria para a gente já uma chance maior do Bitcoin conseguir romper lá o 62, tá bom? Então, antes de fazer esse... Antes de... Se você quiser fazer uma compra conservadora, espere rompimentos de zonas importantes, rompimentos de topos, tá? Para você fazer uma compra no Bitcoin mais conservadora, tá bom? Apostando nesse pivô de alta aqui, né? Ou você pode também esperar o pivô de alta também, se você preferir, mas, obviamente, daí o seu risco, o seu retorno fica muito menor. E pode ser que o Bitcoin fique próximo da região de resistência do 62, tá? Do 62 mil dólares a gente tem muita resistência, conforme eu tenho mostrado vocês nos últimos vídeos, né? Mostrei que essas zonas aqui do... Essa zona aqui, ó, do 61,800, pessoal, teve muita gente presa aqui, ó, tá? 61,800. Olha como a gente tem open interest aqui em cima, bastante open interest, tá? E olha só, quando fica escuro aqui nessas regiões, pessoal, significa que muita gente perdeu, caiu fora das posições. Olha como o Bitcoin, depois ele segura aqui, né? Ou seja, muita gente perde dinheiro quando a gente tem delta no open interest, a gente tem uma formação de fundinho aí local, né? A gente tem um fundinho local, digamos, né? No tempo gráfico, tempos gráficos menores, né? Tá bom? Mas a gente vai ter muita resistência aqui, especialmente na região do 58,300. E na região aqui do 59, né? 59,400, por aqui temos muita resistência, tá? Então, espere, se você quiser fazer uma compra conservadora, espere o rompimento de zonas de resistência pra você conseguir fazer essa compra mais conservadora, senão você vai estar comprando a faca caindo, você não quer fazer isso, tá? Eu acho que é bem arriscado, tá bom? Apesar de achar que o Bitcoin tá numa zona interessante aí de compra, sim, porque a gente acabou aqui rompendo, perdendo esses fundinhos aqui, e é uma zona de liquidez com certeza, mas a liquidez mais importante que eu vejo aqui é a região dos 53, 54 mil dólares, tá? Então pode ser que o Bitcoin vá lá ainda, tá bom? Então, estou de olho, inclusive, nessa zona aqui. Aqui eu vou estar comprando mesmo, a faca caindo aqui, eu vou entrar com risco, não vou ter medo de arriscar mais aqui nessa região, mas se você quiser, de fato, André, eu quero comprar só quando eu tiver uma confirmação que a gente vai voltar a subir, uma confirmação, espere o rompimento de tendências de tempos grafos menores, tá bom? Isso é bem importante. Se você não entende, estou falando lá para os conteúdos para os membros também, eu ensino tudo isso, né? Mostro sobre reversão de tendência, etc. Está tudo lá para os conteúdos para os membros, muito barato para quem quiser aprender aí, e vou ver se eu vou manter isso aí, tá, pessoal? Por enquanto aí, estou mantendo dessa forma, mas aproveite aí, porque pode ser que eu não mantenho por muito tempo dessa forma como está hoje, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre mais coisas aqui importantes, vamos passar aqui no Bitcoin, então, vamos ver as ordens como estão aqui agora nesse momento, pessoal. Não estou vendo muita resistência, resistência estou vendo aqui no 58, na região que tem o open interest, tem uma certa resistência, tem ordens aqui entrando, a gente já teve aqui também delta no open interest na subida, tá, então para mim não parece muito forte esse movimento aqui, quando tinha delta no open interest, ou seja, open interest caindo com a subida do preço, olha o que acontece aqui também, pessoal, a gente tem o open interest caindo com o preço subindo, tá? Então não me parece muito promissor aqui essa região, não, tá? Obviamente alguns fundos, já vi fundos sendo formados dessa forma, tá? Mas eu não gosto de ver o preço subindo com o open interest caindo, tá bom? Não é um bom sinal aqui, tá? Então não dá para dizer que a gente formou um fundo, para mim uma confirmação de um fundo aí seria Bitcoin rompendo a região dos 52.300 por ali, tá? Conforme eu falei para vocês no começo do vídeo, tá bom? Então temos uma certa resistência por aqui, exatamente as ondas de open interest que eu comentei para vocês, ou seja, muita gente querendo sair no 0 a 0, né? O cara que ficou preso, o cara que ficou preso por aqui, vai querer sair no 0 a 0 aqui agora e temos aqui outras ondas entrando no 55 e abaixo, as ondas mais pesadas aqui que eu estou vendo na região dos 51.600 aqui, tá? Temos ondas também de 52.700 e eu estou acreditando que a gente deve formar um fundo por aqui, pessoal, tá? Na região aí dos 53 a 54 mil dólares, tá? É a região que eu estou de olho para comprar, tá? Mas, de novo, se você quiser ficar mais tranquilo, comprar uma compra conservadora, espere reversão de tendências em tempos gráficos menores, tá? A tendência no curtíssimo prazo aqui é uma tendência de baixa, você tem que esperar o rompimento de topos para ter um pouco mais de confiança, tá bom? Temos embalas aqui até a região, embalas de compra até a região dos 53.500 dólares, tá? Lá para os membros também ensinam o que é isso aqui. Essas zonas, geralmente, o Bitcoin vai testar, são as melhores zonas para o mercado ir lá comprar, tá? Então, o último embalas de compra aqui está na região dos 53.400, no tempo gráfico de 4 horas, que eu mais gosto de usar aqui, que é o que mais acerta para mim aqui, tá bom? Então, são as zonas que eu estou de olho fazendo exposição no Bitcoin aqui, tá bom? Em termos de liquidez, pessoal, vamos olhar liquidez aqui também. A gente tem liquidez forte na região dos 53.500 dólares, tá? É a região que eu estou de olho aqui para, também, é a zona que eu estou de olho para fazer compras, tá? Mais pesadas. Mas, de novo, bote as ordens que você, bote a quantidade que você pode arriscar aqui com o stop abaixo dos 51.800. Eu diria 51.600, né? A gente está vendo aquelas ordens aparecendo ali também. Então, aqui pode ser um bom risco retorno fazer uma compra no Bitcoin, tá? Mas, de novo, é bom esperar a reversão de tenência em tempos gráficos menores, tá? Falei, então, sobre liquidez, falei sobre o Bitcoin. Pessoal, acho que esse é um ponto importante aqui mais para vocês aí, tá? Eu acabei perdendo um pouquinho o ritmo aqui porque fiquei doente aí, terrível. Esses últimos dias aí. Fiquei praticamente 24 horas passando mal aqui. Agora estou voltando ao normal. Eu acho que é isso, tá? Em relação ao Bitcoin, em termos das ordens. ETF aqui a gente está tendo mais venda aqui, que é um bom sinal, né? A gente percebeu que, eu tenho comentado para vocês na última análise que o ETF do Bitcoin, ele virou, né? O pessoal que comprou o ETF comprou topo, né? Então, esse é o ponto todo. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em cima também para você assistir. Então, o bom sinal é que a gente está tendo vendas do ETF, né? Então, para mim, essas vendas aqui podem ser a marcação de fundo, tá bom? Quando o pessoal vende, ou seja, o pessoal comprou topo, agora estão vendendo fundo. Então, isso pode ser um bom sinal aí para a gente. Quanto mais vendas aqui para o ETF, o jogo mudou aqui, né? Quanto mais vendas a gente vai vendo ETF, ou seja, mais gente perdendo dinheiro, saindo fora do mercado, mais interessante fica aí para a gente, tá? Para se expor no Bitcoin, tá bom? Pessoal, eu queria comentar brevemente para vocês sobre as altcoins aí, tá? Tem alguns pontos importantes que eu quero falar para vocês aqui sobre as altcoins. O pessoal está preocupado aí. Eu sei que muita gente acabou se enterrando com as altcoins e eu entendo porque eu passei isso lá em 2019. Comentei para vocês, vem comentando aqui no canal sobre isso aqui. Pessoal, tome cuidado com as altcoins. Eu, assim, preferi não ficar aqui impulsionando muito altcoins para vocês porque eu queria ficar com a consciência tranquila também. Porque eu sei que é um jogo muito arriscado. É um jogo que a galera perde muita grana. Porque o que mais tem é a gente vendendo ilusão com altcoins, tá? Então, assim, vocês podem ver aí os vídeos passados dos outros criadores de conteúdo aí. Muita gente falando sobre altcoins que vai explodir. Porque dá visualização. Dá visualização. Dá dinheiro para eles, né? Então, vender ilusão dá muito dinheiro, né? Então, eu prefiro ficar com a consciência tranquila e não ter empurrado ninguém aí para as altcoins. Isso me deixa tranquilo aí, tá? Mas, realmente, fico um pouco chateado aí pelo pessoal que está perdendo dinheiro nas altcoins. A dominância não continua subindo aqui, pessoal, tá? E, olha só, a gente está numa região de resistência da dominância, né? A gente está vendo aqui a dominância do Bitcoin chegando em patamares aqui de resistência forte nesses últimos fundos. Então, inclusive, fazendo algumas divergências aqui no RSI também, tá bom? Então, pode ser que as altcoins consigam demonstrar força aí, ainda mais agora com o pivô do FED. Dependendo se for um soft landing, né? Pode ser interessante para as altcoins. Você está vendo também o total 3 aqui. A gente teve um bom volume também nessa queda aqui, nessa queda que fez o total 3. É um bom sinal aqui, tá? Esse volume grande que a gente teve aí no total 3 aqui, pessoal, tá? Então, para mim, pode ser que as altcoins tenham formado um fundo aqui importante. A gente está também no padrão de continuação aqui de alta do total 3, né? Total 3 são todas as altcoins aqui, excluindo o Bitcoin e também o Ethereum. A gente pode ver que a gente fez aqui, então, está um padrão interessantíssimo. Está em zonas aqui também de Fibonacci, interessante aqui também. Do top fundo, a gente está buscando a região de 0,5 a 0,8, olha só. Então, as altcoins podem estar muito próximas de um fundo agora, tá? Mas quer dizer que você tem que sair entrando com um monte de altcoins, comprando um monte de altcoins agora nesse momento, pessoal? Não, ainda mais sem gerência de risco, tá? Mas agora, realmente, as altcoins, eu acredito que elas são interessantes, sim, para ficar de olho. E eu vou analisar também as altcoins mais pedidas no último vídeo, tá? São as altcoins que o pessoal pediu no último vídeo, que foram a Pendle, a Ave, Ethereum, Link e Solana, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou estar analisando essas altcoins. Eu não vou analisar a DOG, muita gente pediu a DOG ali, tá? Mas, pessoal, quem comprou a DOG, comprou porque quis, tá? O negócio não tem valor nenhum. Comprar a DOG é, para mim, quem se expôs, fez exposição muito grande na DOG, para mim, é totalmente insano, tá bom? É você realmente comprar algo que não vale nada, né? Vale absolutamente nada. Então, eu sentia muita hype na época da DOG. E eu comentei para vocês ficarem cautelosos com isso. Vocês foram na onda aí de criadores de conteúdo aí, né? Criador de conteúdo, porque não dá para dizer que é analista, tá? Criador de conteúdo mesmo, né? Eu vejo os caras falando um monte de besteira na internet aí. E eu fico tranquilo de não ter empurrado isso para vocês, tá? Mas não vou analisar a DOG. Então, é Pendle, Ave, Ethereum, Link e Solana. Se tiver alguma outra altcoin que vocês quiserem aí, que faltou além dessas, comente aqui embaixo do vídeo também, que eu vou tentar fazer o possível aí para incluir nos próximos vídeos, tá bom? Então, o total 3 está na minha região, né? Uma região interessante agora, pessoal, tá? A gente teve muito volume nessa região aqui também. Acho que vai ser difícil os altcoins perderem esses fundos que estão formando ali. Se perder, né? Vai depender do Bitcoin também, né? Mas o Bitcoin, acredito que não deve perder essa zona aí dos 50 mil dólares, tá? Eu acredito que vai ser muito difícil o Bitcoin perder até a região aqui dos 51, tá? Então, para mim, é a região que a gente tem, inclusive, fechamento de candles aqui em tempos gráficos no 4 horas. Temos volumes também importantes aqui também. Eu acho que 51 o Bitcoin não vai perder, tá bom? Então, vamos ficar de olho aí, eu vou comentando para vocês aí nos próximos vídeos. Eu acho que é isso, pessoal, tá? Também teve o professor Edgar Moraes, que soltou daqui a pouquinho, ele soltou uma análise da mineração aqui do Bitcoin, fez uma análise on-chain, dá uma olhadinha no vídeo do professor Edgar Moraes. E é isso, tem vários conteúdos interessantes que eu queria fazer para vocês aí nos últimos dias. Passei um pouco mal aí, mas vou tentar gravar eles daqui a pouquinho, tá bom? Então, deixa o likezinho embaixo do vídeo aí, muito importante apoiar, fazer cada vez mais conteúdo. Tchau, tchau, tchau.